Teve fome, teve sede, teve frio e calor, chorou e suportou a dor, lá no jardim, suou com gotas de sangue, sim, esvaziou-se, tendo deixado a glória que tinha antes que o mundo existisse, achado foi em forma de servo, em todas as coisas fez-se semelhante a nós, mas sem pecado, sim, fez-se participante da natureza humana, vestiu-se de fragilidade o Deus forte, e agora até os anjos se inclinam para contemplar esse mistério. Verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus, Cristo Jesus, desceu do céu e encarnou, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e agora a humanidade, em perfeita harmonia, sem mistura, sem separação ou divisão, muito menos confusão, este é o Filho do homem, o Filho de Deus. Deus, contemplai como ele se humilhou, e como foi exaltado, por amor morreu, ressuscitou, e imputou a nós sua justiça, salvou-nos de nossa miséria. Pode existir outro amor como o teu, em que sendo nós ainda pecadores, nos amou, e sua vida deu. Ó, bendito amado, que tu possas receber a justa recompensa pelo seu sacrifício, através de nossas vidas. Amém. Que o nome do Senhor seja constantemente louvado. Autora, Thaisi de Paula Autora, Thaisi de Paula